Na casa 7.3, então, nós vamos representar aqueles recursos que você vai precisar para esse projeto de previdência. Então, falando assim em termos de ferramentas que você vai precisar para gerenciar um projeto assim, por exemplo, poderiam ser uma carteira numa corretora, uma conta num banco, ou mesmo uma conta em portais onde algum tipo de produto ou serviço com que você trabalhe possa ser visto. O YouTube é um exemplo. No YouTube não é tão difícil alguém chegar a um milhão de visualizações. Então, esse normalmente é um canal por onde se alcança essa meta de ser escalável. Então, ferramentas em geral que permitam esse tipo de gerenciamento de algum tipo de ativo escalável entram aqui.